A realização do sonho da casa própria continua. Em Bauru, no estado de São Paulo, já foram entregues 950 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Também no estado de São Paulo, em São José dos Campos, famílias de baixa renda que foram despejadas de um terreno vão ter onde morar. 1.700 moradias vão ser construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida no residencial Pinheiro dos Palmares. Veja nesta reportagem da NBR. Alegria estampada no rosto. Cleia e Elisângela acordaram com esperança renovada. Estão pela primeira vez no terreno onde vão ser construídas as casas para antigos moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Para nós é uma vitória, porque nós conseguimos. Apesar das casas não estarem prontas, mas estão no projeto. Então já é uma luta, já é uma benção. Eu quero ser feliz aqui, ter minha casa, pagar direitinho. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do residencial Pinheirinho dos Palmares teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. As famílias foram retiradas em 2012 de um terreno particular que ocupavam e agora encontram uma solução para a falta de moradia. Eu tenho certeza que hoje vai estar gravada na memória e no coração de vocês como o dia que a luta de vocês chegou a um bom resultado. O resultado que está em cada tijolo, em cada telha, no cimento, em cada pedaço da casa de vocês. O residencial Pinheirinho dos Palmares vai ter 1.700 unidades habitacionais. Foi autorizado o início da construção de 1.461, com capacidade para abrigar 6.800 pessoas. Investimento de 140 milhões de reais. As obras devem ser concluídas dentro de um ano e meio. O residencial vai ter estrutura de bairro. 6.800 pessoas não é mais um conjunto habitacional, isso é um bairro. E um bairro tem que ter equipamentos. Ou seja, o que nos preocupa é manter essas famílias no empreendimento, com qualidade de vida, dar sustentabilidade ao empreendimento. Essas aqui são as obras do condomínio residencial Colônia do Paraíso. Vai abrigar 528 famílias. Até a metade do ano, deve chegar a 7.300. Só que no município, o número de unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. No estado de São Paulo, já são 588 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida. Investimento de quase 42 bilhões de reais. Em todo o Brasil, são 3 milhões e 200 mil unidades, com investimentos de 205 bilhões de reais. Dona Lucineia mora com seis filhos nesta casa em Bauru, no estado de São Paulo. Mas é por pouco tempo. A paulista, de 39 anos, contratou um financiamento da Caixa Econômica Federal para adquirir um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Ela recebe 480 reais por mês do Bolsa Família e trabalha como pintora e faxineira. Para comprar o apartamento, Lucineia vai pagar prestações de 35 reais. É tudo o que eu sonhei. É tudo o que eu queria. Não só eu, como vários. É neste residencial que Dona Lucineia vai morar com a família. São 560 apartamentos divididos em 35 blocos. O condomínio tem playground, salão de festas e guarita. Cada imóvel está avaliado em 62 mil reais. O residencial tem o nome de Água da Grama e os apartamentos têm entre 42 e 43 metros quadrados. São compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Bauru para a cerimônia de entrega dos imóveis. Na chegada à cidade, visitou um dos apartamentos. Durante o evento, também foi anunciada a entrega de 384 unidades de outro condomínio em Bauru, o residencial 3 Américas 2. Somados os dois condomínios, são 944 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade paulista. Na área urbana, o Minha Casa Minha Vida é dividido em três faixas de renda mensal. Até 1.600 reais, até 3.100 reais e até 5.000 reais. Para participar do programa, é preciso se inscrever no Cadastro Único. O beneficiário não pode ser titular de outra casa ou ter participado de outras ações habitacionais do governo federal. As famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida em Bauru também receberam o cartão do programa Minha Casa Melhor. Tem ali um crédito para que você possa melhorar a sua moradia, para que você possa comprar aquilo que está faltando, uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar com este benefício que, agregado ao Minha Casa Minha Vida, se chama o Minha Casa Melhor. Dona Lucineia recebeu as chaves do apartamento das mãos da presidenta Dilma. Para ela, o imóvel é o início de uma nova vida. Estou com um apartamento. O que eu vou voltar a fazer? Vou voltar a estudar. Pretendo ter um diploma na mão, arrumar um emprego melhor, entendeu? E dar uma vida bem melhor para eles, porque eles merecem. Legenda Adriana Zanotto